A polícia civil ainda está à procura daquelas duas mulheres suspeitas de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela aqui em Maceió. Vocês lembram? Desde o último dia 14 de outubro, o delegado doutor Robert Valdo Davino tem divulgado as imagens de Câmara de Circuito de Segurança que mostram as suspeitas deixando o prédio logo após aplicar o golpe. Olha as imagens aí. Esse golpe não é novo, mas continua fazendo vítimas. Segundo a polícia, elas chegam a seduzir as pessoas, levam os homens para os apartamentos e lá, no primeiro gole da bebida, a vítima apaga. Quando a vítima acorda, horas depois ou no dia seguinte, foi feita então aquela devassa em toda a casa, todo o apartamento. Você viu essas mulheres? Reconhece? Tem informações sobre elas? Então ligue para a polícia através do 181, tá? Para que você possa rapidamente ajudar a polícia a colocá-las atrás das grades. Elas continuam foragidas e as imagens estão aí, ó. Se você tem informações, faça o seu papel como cidadão e avise a polícia, sem precisar se identificar, nem dizer onde você mora, apenas a sua informação, tá? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, no quadro Explica Pra Gente, com o Coronel Enio Bolivar. E está no ar. E olha, apesar de saber que esse tipo de golpe é muito comum, muita gente não se descuida na balada, tá? Aquele conselho de pai e mãe para que a gente tome conta do copo quando estiver em local com muita gente, nem sempre é seguido. Algumas pessoas são espertas, mas outras acabam ficando meio que perdidas. Então, se você é do tipo que deixa o copo de bebida em qualquer lugar, confiando nas suas companhias, fiquem atentos, para não ser a próxima vítima. Esse é o nosso assunto que nós vamos bater o papo hoje, do Explica Pra Gente, com o especialista em segurança Enio Bolivar, que está conosco aqui ao vivo nesse exato momento. Boa tarde, Coronel. Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco, para a gente debater um assunto tão importante, que nós falamos primeiro do caso daquele rapaz, né? Os dois rapazes que acabaram sendo vítimas dessas duas figurinhas, né? Mas, parece ser um caso novo, mas não é, né, Coronel? Parece que é uma coisa comum e há muito tempo é aplicado em festas, eventos, bares, restaurantes e outras coisas mais. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Isso daí é a curiosidade, né? O nome Boa Noite Cinderela. Esse nome Boa Noite Cinderela vem, inclusive, por conta das festas, dos bailes, e aí foi dado esse nome, que é um golpe aplicado aí, e também, não só aos homens, mas também às mulheres. A estatística mostra que a grande maioria do golpe, ela é aplicada em pessoas do sexo masculino, mas a gente tem que tomar cuidado também com as pessoas do sexo feminino, porque nesse tipo de golpe, as pessoas do sexo feminino vão ser acometidas aí do estupro. Então, é muito importante as dicas, Wilson, que nós vamos dar aqui no Fique Alerta, para que as pessoas, quando estiverem nos bares, restaurantes, baladas, tenham esse cuidado. Entendi. Não custa a gente reforçar, porque é muito importante o que a gente vai falar. Nós fizemos uma cartela para que as pessoas entendam o que deve ser feito. Vamos lá, então, vamos mostrar, vamos conferir, então, essas dicas aqui, né, para que você não seja dopado ou dopada nas baladas, ou em qualquer lugar que você for, com muitas pessoas que você não conhece. Vamos ver aqui no nosso telão. Olha aí, Boa Noite Cinderela, saiba como não ser dopado na balada. Primeiro, Coronel. Primeiro, não aceitar bebida, água ou chicletes. Por que a gente fala chiclete? Porque existe, inclusive, na modalidade, eles aplicam naqueles chicletes que têm recheio, morango, menta. Por que as babalusas, quem leva a sofrimento? Isso, eles aplicam ali a substância que vai entorpecer, que vai causar aquela sonolência, muitas vezes até causa o coma e a pessoa tem amnésia, não vai lembrar do que aconteceu e quando se dá conta vai ter os pertences roubados, a casa invadida e às vezes até pode ser vítima de estupro. Então é muito importante essa dica, não aceitar bebida de estranhos, não aceitar chiclete. Quando estiver na balada, como você falou, Wilson, está com o seu copo de bebida, tome conta do copo de bebida. Coloque a mão por cima ali da parte superior do copo, para que ninguém esteja colocando ali qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de substância. Se vai sair para dançar, leva a bebida com você. Se você não levou a bebida, quando voltar, descarte, jogue fora aquela bebida e peça a outro. Observe quando a pessoa estiver preparando sua bebida, não aceite bebidas que estão abertas. Muito importante essas dicas que a gente está passando para vocês que estão nos assistindo. E quando eu tenho uma coisa interessante, vamos supor que aqui seja o copo, por exemplo, estou com o copo aqui e a tendência das pessoas que não seguram o copo com a mão é que a pessoa, a dupla que está lá de bandidos, enfim, ou de figurinhas, toca em você do outro lado, que é para você desviar a atenção e é o tempo em que a outra pessoa tocou em você. Você virou para cá, o outro já coloca aqui então um comprimido ou qualquer coisa dentro do seu copo, você não sabe, naquele barulho, a pessoa conversando com você, é o tempo que faz o efeito, você toma e está nas garras deles. E esse, Wilson, é o tipo de golpe que as pessoas têm que ficar atentas, que eles não trabalham sozinhos, sempre trabalham com dois, com três pessoas, que é justamente esse momento que vai chamar a sua atenção, você vai estar descuidado, ele vai lá e coloca a substância lá que vai fazer com que você caia no golpe. Também a gente tem que ter cuidado porque esse golpe, as estatísticas mostram, acontece com pessoas bem apresentadas, pessoas bem vestidas, homem, mulher, e aí você cai nessa besteira de acreditar e termina caindo no golpe do Boa Noite Cinderela. Muito bem, então está aí, não aceitar bebida, água ou chicletes. Vamos ver mais, o que a gente pode fazer para não ser dopado na balada. Não sair sozinho ou sozinha com alguém que acabou de conhecer. Isso é um exemplo bom para a nossa amiga Aninha. É verdade, a Aninha que está aí nos vendo tem que ter cuidado. Veja só, nesse tipo de dica que a gente está passando para os senhores, não sair sozinha ou com alguém que acabou de conhecer. Se acontecer de sair e for para o seu prédio, você tem que apresentar, mostra ao porteiro com quem você está, até para ele ver a fisionomia, para que se aconteceu algo desse tipo, vai ser reconhecido. Também evita sair sozinho, sai em grupo. Se saiu em grupo, volta em grupo. Essa é uma dica muito importante para você que está na balada. Você não pode deixar de se divertir, tem que ir se divertir, mas tome esses devidos cuidados. Importante isso, né? Porque hoje muita gente mora só, muita gente às vezes estuda no local sozinho aqui, na cidade, na cidade turística, e às vezes não tem muitos amigos e às vezes sai sozinho para a balada e é uma vítima em potencial, né? Verdade, verdade. Muito bem, vamos lá então, quem mais pode ser feito para poder não cair no golpe? Não levar muito dinheiro, vários cartões e documentos ou talão de cheques. Esse golpe é o meu caso, que eu não levo nada. Isso aí é o tipo de dica que serve para tudo, né? E a gente deve levar, Wilson, só o essencial. Se vai para a balada, leva o essencial, o que realmente você vai precisar. Então se só é aquele cartão, leva só aquele cartão. É, hoje a gente tem essa facilidade e o cartão resolve tudo. Isso, crédito, débito, tudo, né? Sim. Então você não precisa estar levando dinheiro, talão de cheques. Carteira cheia de dinheiro. Carteira cheia de coisa. Isso chama a atenção. Pois é. O cara vai estar vendo, a mulher também, as golpistas vão estar vendo isso aí, e aí é a hora que vai dar o bote e conseguir aí no Boa Noite Cinderela. Muito bem. Vamos ver mais o que pode ser feito para a gente poder evitar ser dopado na balada. Se for rendido ou rendida por alguém armado e estiver consciente, não reagir. Não reagir. Essa é uma dica importante, porque se o golpista está armado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de ele ter a certeza que ele vai levar os seus pertences, ou de vai fazer o ato que ele queira fazer. Então naquele momento, você está ali de certa forma consciente e não reaja. Depois você vai prestar queixa na polícia e aí esse bandido, consequentemente, será preso e buscado. Não reagir, porque a vida é mais importante do que tudo, né? Tem mais informações aqui para a gente? Não, esse foi o último, então, enfim. São informações importantes, né, Cornel? Porque acho que essas são as tipificações mais importantes. Mas antes da gente voltar a falar sobre essa questão do Boa Noite Cinderela, a gente está falando que é um medicamento, é colocado um produto dentro da sua bebida, que pode entrar em reação, inclusive, com o álcool do qual a bebida você está tomando. Potencializa. Potencializar até e outras coisas mais. E aí o que nós fizemos? Nós recebemos um vídeo de uma médica, uma doutora neurologista, e também professora da Universidade Federal de Alagoas, doutora Ana Luíza Sarmento, sobre os efeitos desse tipo de droga no corpo. Ela explica para a gente o que pode acontecer. Vamos acompanhar, Cornel, juntos. Sim, vamos lá. Justamente esse golpe acontece nas casas noturnas, shows, bares, em que alguém coloca substâncias na bebida alcoólica. Dessa forma, a bebida alcoólica, ela acaba confundindo o sabor da substância. Muitas vezes passa despercebido, né, o sabor. Então, essa substância, ela age no sistema nervoso central, causando geralmente desinibição na pessoa, o que confunde muito com a pessoa que está embriagada. Então, ele age em minutos logo após a sua ingestão e varia muito de pessoa para pessoa e também da quantidade que foi injetada. Geralmente, ela é composta pelo funetrazepam, que é um indutor do sono, ácido gama-hidroxibutírico, que reduz o nível de consciência, e a cetamina, que é um anestésico analgésico potente. E de que forma a gente pode reconhecer? Então, a pessoa começa a apresentar uma redução do raciocínio, redução da atenção, redução dos reflexos. É a importância da gente estar ciente disso, né, para que essa pessoa não vá dirigir, nem utilizar nenhum tipo de coisa que precise da sua atenção. Essas pessoas podem evoluir também para a perda da força muscular, ter uma postura flácida, ficar bem relaxada, e também perder a capacidade da sua consciência no que fala e no que diz. E evoluindo mais para frente, as células podem evoluir também para um sono profundo, que dura de 12 a 24 horas, evoluindo, podendo até uma parada cardiorrespiratória, podendo levar em risco a vida dessa pessoa. Então, como evitar? Então, ficar atento aos seus copos, nos bares, nas festas, em especial agora nas festas de fim de ano, e agora nos movimentos que estão tendo de volta após a pandemia. E, de preferência, procurar estar sempre perto de pessoas confiáveis, e ficar muito alerta para que isso não aconteça. Pois isso aí pode levar em risco a vida da pessoa. Muito bem, doutora Ana Luísa Sarmento, neurologista, trazendo informações importantes sobre isso, sobre o uso dessa droga. Porque além da questão que nós debatemos aqui, em relação ao roubo, o abuso, enfim, outras coisas mais, você pode ser vítima, inclusive, dessa junção bombástica, do excesso desse medicamento. Você pode ter uma alergia, você pode ter um choque anafilático, a bebida, o álcool junto com o medicamento, pode ter uma resposta difícil para o organismo. Então, o que a doutora Ana Luísa está falando também, que além de todos esses riscos de roubo, assaltos, furtos, abuso sexual, também você pode morrer. Verdade. Uma explicação muito bacana da doutora Ana Luísa, elucidando aí para todos o que pode acontecer, o que causa aí esse tipo de droga. E a gente deve ficar atento a uma coisa, Wilson. Quando acontece a colocação dessa substância dentro da bebida, o primeiro fator, o sabor da bebida, ele não muda. Então, você não vai perceber que algo foi colocado na tua bebida. E ele age muito rápido. Então, em questão de minutos, a pessoa já começa a apresentar esses quadros que a doutora Ana Luísa falou. Então, muito importante aí a presença dos amigos ao perceber esse tipo de... Por exemplo, vamos saindo daqui, eu, você, a Aninha, o Vando, o nosso Ivo, todo mundo junto. Vamos ver um exemplo. Está na noitada ali e tal, de repente a gente percebe que a Aninha está meia tonta e tal. A gente, como é amigo, nós temos que encostar nela e saber. Mesmo que ela esteja com alguém que ela está paquerando lá, seja um companheiro dessa, enfim. Mas perguntar, Aninha, você está bem? Foi que houve. Ô, amigão, foi que houve aqui? É assim que tem que ser feita essa postura? Exatamente assim, Wilson. Por quê? Geralmente, quando você está no grupo, as pessoas ingeriram bebida alcoólica na mesma quantidade que todos. Então, não há porquê a gente ter uma pessoa que está no grupo apresentando sintomas diferentes, né? Apresentando todos esses quadros que foram falados pela doutora Ana Luísa. Então, apresentou qualquer um desses quadros, é importante o grupo chegar junto, ver o que é que está acontecendo e, a partir dali, tomar a decisão se vai levar para um hospital, se vai levar para casa, fazer com que a pessoa chegue com segurança na sua residência. É tirá-la daquele momento, daquele momento das garras que está diferente ali, você não pode provar se a pessoa fez ou não, mas, enfim, é tirá-la daquelas pessoas que você não conhece. É isso, Coronel? Isso mesmo. Vai, observou, detectou, viu que aquela substância ali pode estar presente na bebida, já troca a bebida, pega a pessoa, junta com o grupo, leva para casa ou leva para o hospital. Aí, sim, vai ter toda a segurança devida e não vai ser vítima do golpe, quer seja por mulher, quer seja por homem. Perfeito, Coronel. Excelente, excelente iniciativa, prestação de serviço, fantástica, principalmente para os jovens, que são mais desatentos. É importante toda essa informação que nós passamos aqui, o Coronel trouxe também, a doutora Ana Luísa, as informações. Coronel, mais uma vez, um abraço, sucesso, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Luísa. Até o próximo, explica para a gente. Quem quiser interagir com o Coronel N. Bolivar, é fácil aqui, coloca aqui, arroba, Coronel N. Bolivar, o Instagram dele está aí na telinha, tá bom? E você pode debater com ele, inclusive trazer assuntos. Ó, o Coronel, eu queria que o senhor debatesse sobre esse assunto, que eu queria saber. Vai lá, interage com ele, tá? Isso, como, por exemplo, nosso amigo, o operador de áudio, o Amaro, estava debatendo com o nosso Coronel N. Bolivar sobre low light, né? É. Aí o low light, enfim, aí o Amaro, o low light, gente, é no escuridão, ele é instrutor, o cara é conhecido internacionalmente. O nosso operador de áudio foi dizer que era com um candinheiro, com o negócio. Amaro, candinheiro, Amaro, pelo amor, o Coronel, me perdoe, peça perdão, porque o Amaro é uma pessoa, enfim. O Amaro já tomou várias, Boa Noite Cinderela também. O Amaro já está convidado para participar de um treinamento. E eu quero ir, eu quero ver. Exatamente. Quero assistir esse low light com o Amaro. Ele vai com o candinheiro dele, eu vou com a minha lanterna, né? A gente vai ver quem é. Como é que vê? Tá bom, agora eu quero ver, Amaro, muito bem. Coronel, um abraço, grande sucesso mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos aí que nos assistiram. Continue assistindo esse programa aqui que é fantástico. Obrigado, Coronel. Você faz parte também da família Fique Alerta. Seja bem-vindo sempre.